Início do mês de agosto, volta às aulas e a Polícia Militar redobra a atenção quanto à criminalidade que ronda as escolas. A operação volta às aulas com segurança da Polícia Militar emprega um efetivo de 46 policiais e 23 viaturas no combate ao tráfico e uso de drogas, furtos e venda de bebidas alcoólicas nas proximidades das escolas. Esses ambulantes que exploram, seja picolezeiro, seja o vendedor de bugiganga, seja o vendedor de guloseimas, todos eles a Polícia Militar, usando o seu poder de polícia, irá fazer a abordagem dessas pessoas, puxar os seus antecedentes, cadastrá-los porque, obviamente, se tiver qualquer coisa que deponha contra esse cidadão, ele não será permitido a permanência dele próximo das escolas. A intenção da Polícia é envolver toda a comunidade no trabalho de conscientização dos alunos. O Ministério Público ajuda na elaboração de políticas públicas de segurança. Esse trabalho da Polícia Militar, desenvolvido há algum tempo, ele é de suma importância para a questão da conscientização dos alunos, para que eles possam ter um esclarecimento sobre as condutas que, talvez, praticadas, levem a um aumento da criminalidade. De acordo com o diretor da escola, a presença da PM inibe a violência entre os alunos. Agora sim, com essa ronda da polícia, né, no entorno da escola, inibe muito os maus elementos aí, querendo outras coisas, né. A polícia conseguiu passar bem a mensagem que ela quer levar para os estudantes? Conseguiu, os estudantes são bem atentos.